Fala, futuro servidor da CEMED Manaus, gente! Vocês estão aí, né, mandando muitas perguntas de quanto é que ganha, professor? Um professor, um pedagogo, um administrativo na CEMED Manaus. Olha só, vou trazer pra vocês algumas informações, tá, de dentro da CEMED, principalmente lá do Portal da Transparência que tem da Prefeitura de Manaus. Se você entrar lá, Portal da Transparência, Prefeitura de Manaus, você vai ver lá o contra-cheque de todo mundo que trabalha na CEMED Manaus. Mas eu já tenho aqui algumas informações pra vocês que, olha, até eu tô pensando em fazer esse concurso. Gente, um professor de nível superior 40 horas, ele tá ganhando uma remuneração de R$9.000 na CEMED Manaus. Já um professor de nível superior de 20 horas, R$4.000. Pedagogo, tem pedagogo tirando em média R$13.000 de remuneração e um técnico de assistente, né, um nível médio, um assistente administrativo nível médio da CEMED Manaus, ganhando em média R$5.000. Então, salários são bem atrativos na CEMED Manaus, mas não é só isso. Existe, gente, uma situação que eu trago pra vocês, que é o fundo da educação básica que é pago, tá, para professores, administrativos, de secretarias, tá, de educação. E eu vou trazer aqui pra vocês quanto é que foi pago do FUNDEB para a CEMED Manaus, para os professores, pedagogos, administrativos, nesse último pagamento de FUNDEB. Então, por exemplo, tinha professor de 20 horas que ganhou, além de ganhar todos os salários do mês, décimo terceiro, ganhou de FUNDEB ainda, no final do ano, R$7.247. Um professor pedagogo, 20 horas. Um professor pedagogo de 40 horas ganhou de FUNDEB R$14.494. Gente, um professor, um pedagogo, 60 horas, se ele trabalhar 60 horas, ele ganhou de FUNDEB R$21.742. Olha só. Fábio, os administrativos ganham também FUNDEB? Sim. Um servidor administrativo 20 horas ganhou de FUNDEB R$6.522. Se ele trabalhou o administrativo 40 horas, R$13.045. E um administrativo 60 horas ganhou de FUNDEB R$19.000. Gente, esse valor é um valor fora o teu valor remuneração. Fora os teus 12 salários do ano e mais o décimo terceiro. Então, é como se fosse um décimo quarto salário. Então, o FUNDEB, quando a CEMED bate as suas metas, tudinho, é o que os professores comemoram muito, porque realmente é uma verba muito, muito alta e que ajuda muito todos os profissionais da CEMED Manaus. E você, futuro servidor da CEMED Manaus, vai receber isso aqui, né? Amém? Digita aí, amém, amém? Ó, gente, se você gostou aqui dessas informações, desse conteúdo, comenta aqui, tá? Coloca aqui as tuas dúvidas, qualquer informação que você precisar, a gente está aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Se você for lá no meu Instagram, no arroba sou concurseiro, vá lá, comenta lá, manda a tua dúvida, que também a gente está lá, né, ajudando todo mundo. O que a gente quer é ver você conquistando a tua aprovação e mudando a tua vida e da tua família com esse concurso público da CEMED Manaus. Vamos juntos! Tchau, pessoal, um grande abraço!